Peguei o bonde meio andando, mas gostaria de perguntar se teria alguma comparação com a formação, aqui está uma elipse, entre a formação do Império Eurasiano e a formação dos Impérios Romanos Cristãos. E mais uma perguntinha, como entra o pedido de consagração da Rússia Nossa Senhora de Fátima nessa situação toda? Houve outra pessoa que fez uma pergunta mais ou menos do mesmo teor. Aqui, Luiz Afonso Barnewitz. Com referência à profecia de Nossa Senhora de Fátima, a irmã Lúcia diz que ela pediu especificamente a consagração da Rússia. A antiga União Soviética sofre graves problemas, dentre os quais o acidente de Chernobyl ainda é lembrado e as experiências nucleares com bombas de 100 negatons na atmosfera esquecidas. O que se sabe é que os campos de pecuária russa estão vazios. A Rússia está com um grande projeto para a repovoação dos campos de pecuária com gados Hereford, ou gado gaúcho ou canadense. Isso implica uma falência da Rússia na produção de carne e vacúm durante, digamos, 20 anos. O projeto do Império Eurasiano não seria um projeto russo para enfrentar as consequências desses e outros problemas que não são colocados claramente? A consagração da Rússia poderia ter a ver com a graça de a Rússia ser auxiliada para enfrentar uma crise alimentar sem precedentes e com as questões de radiação que atingiram a antiga União Soviética? E a Igreja Católica poderia consagrar uma nação ortodoxa sem criar uma crise religiosa e política complicadíssima? Bom, então, em primeiro lugar, a ideia do Império Cristão foi um arranjo a posteriori, que foi, quer dizer, não foi um projeto da Igreja, foi uma situação que foi imposta. Porque quando o Império Romano se desmembrou, então não havia administração pública. O desmembramento do Império Romano tomou a forma de uma retirada dos políticos, da classe política, da classe dominante, da capital para o interior. Cada um fugiu, todos eles eram proprietários de terras. A fortuna, na época, não havia praticamente, a fortuna industrial, era a fortuna agrícola, agropecuária. Então, cada senador, cada político tinha lá uma, cada general tinha uma fazenda. Então, eles se retiram para as suas fazendas, perdem o contato uns com os outros e criam um esquema de sobrevivência no nível de comunidade menor, resistindo às invasões bárbaras por iniciativa pessoal e localizada. Então, a essa altura não havia mais administração pública. Quer dizer, você não tem orçamento, você não tem registro civil, você não tem cartório, o negócio virou caos. E a igreja assume essas funções, por quê? Porque só os padres é que sabiam ler e escrever. Na verdade, a própria noção de clero mudou muito. Na época, qualquer sujeito que soubesse ler e escrever, ele já era considerado automaticamente parte do clero, mesmo não podendo rezar a missa. Então, depois de alguns séculos disso, a criação, a instauração do império cristão com Carlos Magno foi uma solução de emergência. Não havia projeto imperial. Então, é o contrário daqui. Lá você tinha uma situação já pronta que precisava apenas oficializar. Quer dizer, o imperador se tornaria automaticamente o chefe de todo aquele aparato burocrático administrativo que a igreja, a contragosto, tinha sido obrigada a criar. Você acha que os padres, o cara de vocação religiosa está louco lá para ficar rezando, rezando missa, absorvendo os pecados, ele está louco para montar um cartório e ficar lá preenchendo o papel o dia inteiro. O que é isso? Então, eles fizeram isso por necessidade e por móvel de caridade. Então, constituindo o império, eles poderiam descarregar a igreja progressivamente dessas funções. Então, a igreja não criou o império por um desejo de se expandir na ponta da lança de um projeto imperial, mas, ao contrário, simplesmente para ela transferir uma parte das suas atribuições a uma burocracia constituída pelo imperador. Tanto que, a partir daí, vamos dizer, o ensino, uma parte do ensino passa a ser consagrado. A parte do ensino que, anteriormente, visava apenas a constituir membros do clero, uma parte da educação passa a ser formadora de funcionários do império, que não eram padres. Agora, no caso do projeto eurasiano, realmente ele é um projeto, é uma coisa que não existe, e que deve passar a existir. Eu acabei de redigir, em português, a nova comunicação, o debate do professor Duguin, ficou uma coisa enorme, que agora terá que ser passada para o inglês. Mas, entre outras explicações que eu dei ali, é que a teoria do sujeito da história, que acho que eu já expliquei aqui, que eu disse que só certas entidades são sujeitos de ação histórica, sujeito agente, agente é aquele que planeja uma coisa e faz, faz de acordo com aquilo que ele pensou e ou tem sucesso ou tem fracasso. E que, vamos dizer, aquele conjunto de ações impremeditadas que produzem um resultado identificável sob a forma do Estado, do Império, etc., não é ação propriamente dito. Aquilo seria o que Aristóteles chamaria paixão. Quer dizer, ninguém fez, mas a coisa ficou assim. Cada um tinha as suas intenções pessoais, elas se misturassem, se embolaram todas e produziam um resultado. Esse resultado pode tomar a forma de uma unidade geopolítica. Então, a partir deste raciocínio, eu mostro ali que, pergunto quem é o verdadeiro sujeito por trás do projeto eurasiano? O Império Russo não pode ser, porque se você quer construir o Império Russo, você não vai dizer que a entidade futura é o sujeito da ação que a está produzindo. Não é possível, não é? Então, esse aí seria o exterminador do futuro, o raciocínio do exterminador do futuro. Então, e a Rússia, por sua vez, passou por diversas formações e tastais diversas. Houve o Império de Kiev, depois houve o Império de Moscou, depois houve a derrubada, o regime social-democrata, depois o regime social-democrata caiu, veio o regime comunista, o regime comunista caiu, houve o regime liberal e agora tem a ditadura do Putin. Então, por baixo dessas formações políticas e geopolíticas diversas, houve uma mudança geopolítica, evidentemente, a território da Rússia não coincide com o dos impérios anteriores e também não coincide com o Império Soviético. Por trás de todas essas formas, qual é o elemento que permaneceu constante? A Igreja Ortodoxa. Então, a Igreja Ortodoxa, ela deu a sua forma cultural ao Império de Kiev, depois ao Império de Moscou, ela resistiu bem aos 60 anos de opressão comunista, e resistiu tão bem que ela está viva e atuante ao ponto de poder e inspirar um projeto imperial ao professor Alexandre Duguin. Então, daí perguntei eu, como o projeto eurasiano se origina de dentro da Igreja Ortodoxa? E a resposta não é muito difícil. Numa entrevista que deu uma revista polonesa, em 1998, o professor Duguin diz que a separação de Império e Igreja que se realizou no Ocidente é uma heresia. Que, na verdade, só pode haver uma igreja e essa igreja se unifica na pessoa do imperador, do tsar, como a igreja anglicana, onde o chefe é o rei. Acontece que uma igreja imperial não passa, vamos dizer, de uma igreja nacional ampliada. Quer dizer, os limites da expansão da religião imperial são as fronteiras do Império. Aquilo que está para lá das fronteiras do Império, a religião não pode penetrar porque seria uma intervenção política. Ao passo que na Igreja Ocidental, a igreja, vamos dizer, os pregadores católicos puderam expandir o cristianismo por tudo quanto é lado sem precisar levar o Império nas costas. Tanto que você vai ver, teve expansão do catolicismo da China até o Paraguai, sem que essas regiões tivessem que estar sob o domínio do imperador. Quer dizer, a expansão da religião é enormemente maior do que a expansão de qualquer império possível. Porém, se o chefe da religião é o imperador, é o tsar, então a expansão da religião e a expansão do Império são a mesma coisa. Então, das duas, uma. Ou a igreja ortodoxa fica limitada no território governado pelo tsar, ou então para ela se expandir tem que expandir o Império também. Então a expansão religiosa e a expansão política são a mesma coisa. Ou seja, a religião ortodoxa só pode se expandir pelo mundo mediante a conquista de território. Então essa é uma contradição estrutural da própria igreja ortodoxa. E é a ela que o Alexandre Duguin está respondendo. Ele acha que a igreja católica e a protestante são ambas heréticas, que é preciso substituir tudo pela religião ortodoxa. Então como fazer isso? Somente ampliando o Império Russo. E onde entram os elementos eurasianos, os chineses, os muçulmanos, etc., etc.? Eles querem saber? Eles entram como a camisinha. Entram numa relação sexual. Quer dizer, ele quer se utilizar das forças chinesas, islâmicas, etc., para uma expansão que vai ser a última raza do Império Russo. Ora, que isso se realize através de uma colaboração islâmica não é impossível. Por quê? Porque o Império Russo sempre soube se virar com as populações islâmicas internas. Ele administrou isso muito bem. Você tem ali, ao longo da história russa, você tem populações islâmicas que sempre foram obedientes ao Tsar, embora estando fora da religião. Quer dizer, houve um acordo, uma diplomacia ali. Então, os russos têm uma certa experiência nisso aí. Então, a expansão não é propriamente eurasiana. É russa. É a expansão do Império Russo com o auxílio de forças aliadas, que não terão a hegemonia do processo. A hegemonia de quem inventou o plano. Quem inventou o plano? Dugin e Putin. Então, a hegemonia é russa. Então, a expansão do Império Russo e levando alguns aliados e naturalmente oferecendo algumas vantagens a eles. Mas não o controle total do processo. A ideia de que todas essas formações nacionais e étnicas diversas possam participar do poder em condições democráticas é incompatível com a própria declaração do professor Dugin de que o regime, a ser adotado, terá que ser ditatorial. Quanto à formação, à índole econômica do regime, ele diz claramente que é um socialismo, porque o Estado controla a economia, mas tem uma margem de liberdade para a pequena e média indústria. Qual é essa pequena e média empresa? Qual é essa margem? Essa margem é definida pela própria pequenez delas. Então, não há diferença substantiva entre o projeto econômico e o rasiano e o socialismo. É um socialismo. Do mesmo modo que o regime propugnado pela elite globalista ocidental é um socialismo e o projeto islâmico não é propriamente socialista, mas também não é livre economia de mercado como no Ocidente. A economia islâmica tem suas características peculiares, que não interessa discutir agora. Então, aí surge o problema. O próprio Dugin diz que não há império sem o tsar. E quem será o tsar? Vladimir Putin I não é impossível, porque quem nomeou o primeiro tsar? Ele mesmo. Então, não é impossível que nós vejamos uma reconstituição do tsarismo nas próximas décadas. Isso faz parte intrínseca do projeto eurasiano. Mas, em última análise, só quem precisa, vamos dizer, do projeto eurasiano é a própria igreja ortodoxa. Isso significa que a igreja ortodoxa está encarando a possibilidade da sua extinção e está fugindo dessa extinção. Extinção por quê? Em primeiro lugar, houve a ocupação maciça da igreja ortodoxa pela KGB. Então, o sujeito que foi patriarca durante décadas, era um agente da KGB, aquilo lá está repleto de agentes da KGB e, vamos dizer, a promiscuidade entre igreja e Estado já é profunda. Sempre foi, na verdade. Mas, mesmo durante a época do comunismo, que era um regime nominalmente materialista e anticristão, ainda havia essa mesma promiscuidade. E agora ainda, agora mais ainda. Então, o projeto eurasiano surge de uma dificuldade interna da igreja ortodoxa. Talvez nem o próprio Duguin tenha se dado conta disso. Então, ele está inventando uma maneira da igreja ortodoxa poder se expandir e, dessa maneira, só tem uma, expandir o império. Então, tem que subjugar a Europa inteira, implantar a religião ortodoxa, exceto nas áreas islâmicas, onde terá que ser feito um outro acordo. Então, quer dizer, entre a formação do império cristão e a formação hipotética do império eurasiano, não há nada, 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 nada em comum. Note bem que o império cristão, ele não se notabilizou, vamos dizer, pelas conquistas imperiais, conquistas territoriais. A conquista territorial começa depois da Renascença, com as grandes navegações, mas aí já não é o império, são impérios nacionais que têm a pretensão de se substituir ao império cristão geral. Então, você tem um império francês, um britânico, um espanhol, um português, então são impérios nacionais, por assim dizer, em concorrência. E esse, sim, realiza a expansão territorial, mas você não pode dizer que era imperial. Não era o império cristão que eles estavam se expandindo, eram outros impérios. Que não dependiam, então, em nada, da autoridade da igreja, mas que ao contrário, como no caso do império galicano ou império britânico, são igrejas nacionais, sismáticas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra.